Qual seria a melhor maneira para nos tornarmos autorais na escrita acadêmica? O Fábio é maratonista. Ele corre maratonas de 10, 15, 20 quilômetros. O cara nada aí no lago, na praia, faz bike, sobe trilha. Do dia pra noite, Fábio, você conseguiu fazer isso? Você levou um tempo pra treinar, né? Você levou um tempo pra se preparar e bota tempo nisso. Exigiu esforço, dedicação. Às vezes deu certo, às vezes deu errado. Levantou, caiu, vai lá de novo. E com a escrita é a mesma coisa. Nós aprendemos a andar andando. Nós aprendemos a falar falando. Nós aprendemos a escrever. Ah, então assim, pra você ter essa autonomia, né? Essa autonomia na escrita acadêmica, você tem que escrever. E você tem que escrever e não pode deixar engavetado. Você tem que escrever e publicar. Por quê? Pra eu saber se o leitor está entendendo o que eu estou dizendo, só existe uma maneira. Ele tem que ler. Então, a escrita é um processo de comunicação. Eu vou escrever e vou entregar pra outra pessoa ler. O que nós fazemos com as revistas? É isso. Nós escrevemos, submetemos pra uma revista, essa revista vai aprovar ou não, e os leitores que vão avaliar o seu trabalho. Você, assim, os leitores que vão dizer se você está tendo essa clareza ou não. E quanto mais pessoas lerem o que você escreveu, mais feedback você vai receber. Ah, mas eu quero aprender a fazer uma escrita elegante. Então, escreva. Leia coisas elegantes. Você não vai ler uma receita de bolo e querer escrever prosa e verso. Concorda? Então, você tem que ser consumidor da leitura acadêmica e tem que praticar a escrita acadêmica. Como? Escrevendo. Simples assim. Primeiro que, na verdade, tem uma outra situação. Pra você ter as suas ideias autorais, e aí pode procurar vídeos no canal do professor Ivan, que vai falar sobre a dedução ou a indução, você parte de algum lugar. Então, normalmente, você constrói argumentos baseados em alguém. E a partir disso, você tem pequenos textos autorais. Então, não tem jeito. Você precisa se basear em alguma coisa. A Terra não está nascendo com você. Você tem que partir de algum lugar. E aí, você vai escrever de onde você partiu. E aí, você pode argumentar, criar reflexões. Só que, normalmente, as primeiras são as mais simples. E aí, vocês estão fazendo o TCC? A coisa mais errada, e errada mesmo, é a gente ter certeza das coisas. É muito engraçado que a pessoa achar um estudo, um texto, e você fala assim, Então, porque o lúdico é o mais importante para a aprendizagem das crianças, porque eu li neste livro, que amanhã é uma verdade absoluta. Será que não tem contraponto? Será que não tem outros autores que discutem o mesmo assunto? Para você criar, porque você só consegue criar textos autorais a partir de argumentação, pelo menos hoje. Ah, eu posso partir de uma outra linha para discutir isso? Você já está partindo de algum lugar. a não ser que nasceu aqui um... Veio o carnal primeiro na minha cabeça, mas nasceu um carnal em você de cara, mas ele também teve base para ser taxado de filósofo. Ele não é... Ele é seu grupo... Ele é historiador, não? Ele é historiador, ou o Felipe Pondé, por exemplo. É a mesma coisa. Eles não partem do nada, eles partem de algum lugar. O cara não nasceu e falou assim, ó, tenho reflexões Aristóteles. Ele também. Ele visualizava lá, né? Você visualiza a sociedade e a partir das suas visualizações, você descreve o primeiro ponto de um fenômeno e aí a gente vai para a taxonomia de... Ó, a gente voltando para a taxonomia de Blum. A primeira fase do conhecimento está no descrever, está no relatar o que acontece. Eu não estou nem refletindo, eu estou citando o que acontece. Citar, lembrar, descrever, está no primeiro momento, no primeiro... Na base do conhecimento. Não sei se eu fui muito longe, você me corta se eu fui muito longe, mas está na base. E aí... Beleza. Esse conhecimento é escrito? Não. Esse conhecimento é vivido. A gente fala bastante na luta, no caso da gente. A luta é incorporada, é carnal. A educação física é carnal. A gente tem a vivência física. Então, antes de eu argumentar que aquilo é bom, eu tenho que passar para descrever os sentimentos, emoções, a fisiologia. Ou seja, eu tenho a descrição do movimento do que está acontecendo. A partir dessas descrições, eu gero interpretações, e aí eu vou me aprofundando no conhecimento. Até que no topo do nível ali, eu entro no tal criar, por exemplo. E o criar é o autoral. Talvez a taxonomia de Bloom, ela traz até aquela pirâmide lá e fica bonitinho. Talvez isso ajude. Mas não tem jeito. Se você parte de algum lugar, pode ser acadêmico, pode ser da sua prática diária, de... Sei lá, por exemplo, eu sou o principal cozinheiro de casa. Eu acho que o Ivan também é o principal cozinheiro. Essas habilidades, ninguém conta. Todo mundo faz comida em casa, mas eu gosto de fazer comida. E eu nunca li um livro de comida. Eu vejo aquele Masterchef da vida. Mas agora, eu saco uma parada de sal. Eu podia descrever. Eu não descrevi. Quanto sal, quanto açúcar, quanto de arroz. Porque eu gosto de colocar menos água e colocar água no arroz no meio do processo. Eu poderia descrever. E essas invenções apareceram depois de 10 anos cozinhando. Mas passa por uma descrição. Não saiu do nada. É assim que se faz. Falei demais agora. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas 8 módulos. Com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br E faça já sua matrícula. Legenda por Sônia Ruberti